Música Oi minha gente, sábado por aqui já é meio dia, nossa uma hora, meio dia 57 A gente já fez algumas coisinhas hoje, tem gente que trintou hoje Tem gente que trintou, entrou pra casa dos 30 filhos É isso aí, uma hora chega Uma hora, conta chega, uma hora, conta chega Agora ele trintou também, a gente já levantou, foi tomar um cafezinho junto Estamos em clima de agradecimento, de comemoração por mais um ano de vida do benzinho, do homem, né meu amor? E aí é isso, sábado tranquilo em casa, o Billy é bem sossegado, gente, bem de boa Então tendo um dia de paz, tranquilidade, ele tá feliz Enfim, vou fazer um bolinho de coco, daqueles, tipo bolo gelado, que você embrulha no papel alumínio Só que eu não vou embrulhar, eu já vou fazer hoje, porque a ideia é comer ele amanhã bem geladinho Então eu vou fazer hoje, que aí ele fica, sabe, sugando a caldinha Eu não vou embrulhar no papel alumínio, mas fica a dica, caso você queira fazer É uma ótima ideia, por exemplo, pra receber uns amigos, vai fazer uma festinha E aí quer entregar o bolo de uma forma prática, já corta os pedaços, né, embrulha ele no alumínio Nessas lojas de festa já tem até o alumínio coloridinho, caso você queira algo mais temático Enfim, a ideia é fazer um bolinho de coco bem gostoso pra amanhã depois do almoço Que a gente vai almoçar com a família, como de costume Então vou fazer agora, pra ele ficar bem gostoso de hoje pra amanhã Vou começar colocando o forno pra pré-aquecer a 180 graus Aí eu já ajeitei aqui a forma onde eu vou colocar o bolo pra assar Eu forrei ela com papel manteiga Essa aqui tem o fundo removido, mas esse bolé é tranquilo pra desenformar Eu vou fazer aqui, eu quero ele redondinho E essa é a forma redonda que eu tenho do tamanho que eu quero Eu vi essa receita lá no TikTok da Rayana Aquela moça do TikTok que tem o bolo famoso de nata com morango Quem assiste TikTok aí provavelmente já viu algum vídeo dela Parece bem simples de fazer essa receita E nem precisa de liquidificador, ó, vou bater tudo na mão mesmo Vou começar, ó, colocando dois ovos e uma xícara de açúcar A medida da minha xícara é 240 ml Mas eu vou deixar as quantidades certinhas tudo aí na legenda E também o vídeo da Ray pra quem quiser assistir Dá uma misturada boa nos ovos com o açúcar Aí, ó, já vou colocar o óleo Três quartos de xícara 200 ml de leite Dá uma misturada E aí, duas xícaras de farinha Que a gente vai colocando assim aos poucos, ó Coloca um pouco Mexe Coloca outro pouco E vai batendo Olha que massa bonita Agora pra finalizar a gente coloca o fermento É uma colher, ó, vou colocar a tampinha que serve de medida, né Mistura bem de boa aqui, ó Depois que juntar o fermento E olha a consistência dessa massa Que perfeição E aí, vamos levar pra assar Agora vamos fazer o recheio Aqui, ó, meia xícara de açúcar Uma garrafinha de leite de coco Uma caixinha de creme de leite E na receita ela usa 100 gramas de coco ralado Desse úmido, né Que o desidratado fica muito seco Então é o úmido Eu não vou usar o pacotinho todo Porque eu quero usar um pouquinho por cima Eu ia comprar outro coco E eu esqueci na hora lá no mercado Eu tava olhando os ingredientes da receita E eu esqueci de pegar mais um Eu pensei em pegar mais um, mas esqueci Então eu vou deixar um pouquinho aqui Só pra fazer a decoração por cima, sabe Mas enfim Acho que vai ficar bem coco Daí é só levar pro fogo Dar uma misturada E deixar cozinhar por uns 6, 7 minutos Eu misturei um pouco a hora que eu trouxe pro fogo Depois deixei quieto aqui na panela E a hora começou a borbulhar assim, ó Eu dei mais umas mexidas, tá vendo Vou deixar só mais um pouquinho e vou desligar Aí esse recheio precisa esfriar antes de ir pra montagem do bolo Dar mais uma mexida aqui O fundo deu até uma douradinha, ó Essa panela lá Você vai passando assim, ela desgruda, tá vendo Vai ficar no recheio, não tem problema Eu até pensei, nossa Acho que eu vou colocar um leite condensado, né Mas vou seguir a receita Assim, quase a risca Porque eu esqueci do outro queijo ralado Pra colocar na decoração Pra molhar o bolo Eu não vi que também ia leite de coco Eu achei que era leite E aí eu vou usar leite normal Mas aí pra molhar a massa, sabe Depois vocês vão ver Aí você pode comprar mais um leite de coco Pra ficar bem cocudo Mas vai ficar bom também Ó, aqui eu já vou desligar Eu acho que já tá Em um ponto bom Agora que ele tá Ó, a hora que eu passo A espátula, tá vendo Que tá nesse ponto aqui Ele, ó Dá uma juntadinha bem suave Agora sim Vou desligar Aí vou deixar aqui esfriando Aí vou fazer A caldinha pra molhar O bolo, ó Como eu falei Eu não tenho o leite de coco, né Outra garrafinha Senão eu ia usar Outra garrafinha de leite de coco, né 200ml Vou abrir outra caixa de leite Que esse só tinha um restinho Peraí Aí vou colocar leite condensado Eu não vi quanto ela colocou E também não consegui achar ali Na descrição da receita Então eu vou botar Praticamente a caixinha inteira Aí vou colocar só um pouquinho de água Vou misturar isso aqui Bolinho Assado Ó Nossa, que cheiro gostoso Que tem essa massa, gente E já deu uma esfriada Faz um tempinho Já que eu desliguei o forno Vou soltar aqui As laterais Ainda tá meio quente a forma Mas Eu já vou desenformar Já tem um tempo que eu desliguei E não vai tá tão quente o bolo Já pôr aqui de volta O fundo Da forma Ainda tá com papel Mantenha aqui colado Aí eu peguei um saquinho desses Saquinhos picotados, sabe? Que vai em freezer Micro-ondas Enfim Vou colocar aqui Porque eu já vou colocar O bolo ali de volta Vou cortar ele com uma faca de pão Pra cá E dar uma quebradinha Na hora de cortar Não faça que nem eu Corta ele retinho Porque o meu ficou mais grosso De um lado Mais fino do outro Na hora que eu fui tirar o papel manteiga Deu uma quebradinha Mas tá bom Coloquei aqui, ó Com o plastiquinho Aí eu vou colocar metade da calda Que eu fiz aqui É bastante mesmo Pra esse bolo ficar bem molhadinho Aí eu vou colocar o recheio Que já esfriou por completo Aí a parte de cima do bolo Que rachou no meio Sei não se Eu vou conseguir desenformar esse bolo Que eu queria deixar ele desenformar Sabe? Só jogar um pouquinho por cima Eu acho que eu vou ter que cortar mesmo Os pedaços Dá uma furadinha aqui E o restante da calda Que esse bolo vai sugar Durante a noite toda Que ele vai ficar na geladeira Tá vendo aqui, ó Eu cortei ele torto E ficou assim Já tá sugando a calda Vou dar uma apertadinha aqui Agora que eu coloquei o plástico Pra tentar dar uma enretadinha nele Sei lá Aproveitei Como vocês viram Pra dar uma apertadinha Pra deixar ele mais retinho E é isso Vou deixar ele dormir na geladeira E acho que vai dar pra desenformar E colocar um pouquinho por cima Que a gente já vai comer na hora, né? Então não vai ficar muito tempo lá Pra ele se desmantelar todo Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Música Bate! Eita! Opa! Não! Não, Ricardo, falta um ponto. Aí, ó. O que você vai fazer agora, Rafa? É um ponto, Rafa. Vai lá, você não é o número 10? Um beitão. Até agora, hein? E sábado por aqui. Depois que eu terminei o bolo, a gente deu uma descansadinha, fomos pro vôlei, voltamos voando, me arrumei correndo. Porque a gente chegou em cima da hora por um compromisso. Lembra que eu falei pra vocês? Acho que foi nesse vlog ou num dos últimos que a gente tem um churrasco pra ir. E é hoje. E tamo pronto, gente. Obviamente que eu tô estreando o vestido vermelho. Olha que perfeição, gente. Olha esse vestido. Que coisa mais linda. Essa fenda nele, essa manga bufante de princesa. Decote meio coração. Olha, sério, eu estou assim me sentindo belíssima. Amei. Vocês gostaram do look? O link do vestido tá aí na descrição pra vocês. Como eu falei, você corre, minha filha. Você corre porque isso aqui, isso aqui é ouro. E domingo de manhã por aqui. Agora já são 10 e 20 e pouquinho. Ontem a gente comprou algumas coisinhas. Porque hoje o almoço vai ser churras. E aí comprei patezinho de alho já pronto. Farofa pronta também. Vou ver se eu faço um vinagrete. Minha mãe vai fazer arroz. Minha irmã vai levar queijinho. Vou fazer uma mandioquinha. Vou cozinhar um mandioca. O Billy foi buscar que eu esqueci de comprar. Enfim. Vou fazer uma cobertura pro bolo. Que ficou de ontem pra hoje na geladeira. E eu espero que ele fique em pézinho. Que ele não desmantele. Porque eu até cogitei hoje de manhã. Falei, acho que vou cortar os pedaços e embrulhar no alumínio mesmo. Mas resolvi que vou arriscar. Vou deixar o bolo inteiro. E aí vou fazer um brigadeiro só pra finalizar. Por cima um brigadeiro branco. E jogar o restinho do coco ralado. Então eu vou usar meia caixinha de leite condensado. Meia de creme de leite. Isso aqui não precisava. Mas eu não abro mão em brigadeiro. Uma margarininha ou uma manteiga. Agora que eu liguei o fogo. Vou até abaixar inclusive. E aí vou tentar não deixar fazer crostinha sabe. Tentar deixar ele sem aquelas camadinhas. Que é esse fundinho que gruda na panela sabe. Ó fui mexendo aqui em fogo baixo. Até engrossar. Ó o ponto que já tá. E esse aqui. Desligar e deixar dar uma esfriadinha. Tá aqui o bolo ó gente. Fica tão pesado. Tá super recheado. Super molhadinho. Ó vou tentar desenformar ele. E colocar aqui nesse prato. Olha que bonitão. Eu tirei o plástico. Ficou a base da assadeira. Mas ó ele ficou firme. Tá vendo? Não ficou desmantelando mesmo. Que ele tá rachado no meio. O pobre coitado. Mas dá pra ver que tá bem molhadinho. Aí agora eu vou finalizar ele. Com o brigadeiro branco. Eu não queria deixar escorrer sabe. Eu queria só cobrir essa parte de cima. É um bolinho bem caseiro né gente. O aesthetic vocês sabem que não é muito meio forte. Mas enfim. Só pra dar um acabamento aqui. Eu fiz só meia caixinha de leite condensado e de creme de leite. Porque eu não queria deixar a cobertura cair pros lados. Eu queria que ele ficasse assim ó. Com a parte do recheio aparecendo. Aí eu tô dando esse acabamento com o brigadeiro. Só pra né. Tampar um pouco desses rachados. Mas vocês sabem que o aesthetic não é muito meio forte né. Enfim. Mas no sabor. No sabor eu destróio. Aí agora eu vou finalizar com aquele coco ralado. Que eu deixei separado sabe. Oi gente. O pobre do povo. Não ficou dos mais bonitos. Mas eu tenho certeza que vai estar uma delícia. Eu tô em dúvida. Será que eu corto os pedaços embrulhando o minho? Apesar que é só nós de casa né. Então assim. Só nós de casa e vocês todos aí que estão assistindo. Ai meu Deus. Eu devia ter feito mais brigadeiro e comprado mais um coco ralado. Porque aí eu passava o brigadeiro aqui e colava o coco assim ó. Pra dar um acabamento. Fica a dica inclusive. Mas essa receita ela não é pensada pra ser aquela coisa de apresentação né. Porque a ideia é cortar os pedaços e embrulhar. Mas eu queria deixar ele assim. Porque eu comprei as velinhas né. Eu queria bater um parabéns lá pro Billy. E colocar as velinhas. Então aí precisa do bolo inteiro. Ai ai. Então vai assim ó. O importante gente. É o sabor. É o carinho. Que eu tô desde ontem arrudeando esse bolo. Ó. Vou colocar a mandioca pra cozinhar. Vou só colocar um pouquinho de sal. De margarina já junto. Porque deixa ela mais cremosa sabe. E eu já deixei a água fervendo pra adiantar o processo. Eu queria usar a margarina normal. Não essas aqui que tem né. Os toques de chefe da delícia. Só que acabou. Então vai essa aqui mesmo. Enquanto a mandioca cozinha. Eu aproveitei pra fazer um vinagrete. E aí tá pronto. Vou cobrir. Tô separando também as coisas pra levar. O Billy já chegou né. Tá ajeitando que a gente vai levar a roupa pra entrar na piscina e tal. E é isso ó. Tudo encaminhado. Ó. Dez minutinhos depois. E mandioca cozida. Cremozinha. Tá tudo pronto gente. Tudo no jeito. E vamos partir o caso dos veios. Hoje o clima tá meio nublado. Mas tá calor. Não duvido nada que vai abrir um sol. E mesmo assim a gente vai entrar na piscina. Ó. Comprou uma pecinha de picanha né gato. Ah esse aí né. E ele já tá aqui no comando da churras. Já tá acerto aqui ó. Agora vai colocar. Ele fez uns taim na gordura sabe. Pra colocar pra. Meio que tá uma fritada nessa gordura. Na celada. E é isso mesmo. E aí é isso. Então você vai comer churrasco de novo hoje. Você viu. Você tá achando que só vem. Hoje nós não comeu não. Mas quinta-feira comeu. Não foi quinta-feira. Mas ontem foi o que? Peixada. Já deu três dias né Sô Zé. Tá na hora de comer de novo né. Ah. Passando né. Pode passar de três dias né. A mãe fez uma saladinha aqui. Nós tamo aqui fofocando. Esperando minha irmã chegar. Já já tem carninha saindo aqui. E ó. Que delícia. Tudo aqui no jeito. E bora almoçar galera. Saindo um queijinho no capricho. E bora. Ó. A minha joga ficou molinha hein mãe. Ó. I see it in your eyes. Yeah I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh you know you'll always have me. Canta parabéns pro tio. Parabéns pro titio. Parabéns pro titio. Parabéns pro titio. Parabéns. Meu Deus mais gosta desse tio. Now here we have one tale of little of had fun too. We don't have to stop. Baby let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go what we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I.. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.